Bom, agora vamos falar um pouquinho de algumas situações mais frequentes e o que a gente tem na literatura como evidência para o tratamento. Então, em termos de TDAH, é a intervenção farmacológica mais estudada em pré-escolares, o parent training continua sendo a primeira linha de tratamento, o estudo mais clássico do uso de psicoestimulantes nessa faixa etária é o PETS, que é o Pre-School ADHD Treatment Study. É um estudo multicêntrico, foi um estudo multicêntrico, randomizado com controle placebo. Ele avaliou a eficácia a curto prazo e segurança de longo prazo de metilfenidato em crianças de 3 a 5 anos e 5 meses. Essas crianças passavam por 8 semanas de parent training, os pais passavam por 8 semanas de parent training, e aí se iniciava o estudo com a medicação. Uma primeira fase de uso do metilfenidato, eram 5 semanas de duplo cego para identificar a dose, aumentando a dose, para chegar em uma dose ótima, e 4 semanas de duplo cego comparando dose ótima e placebo. Então, o que se verificou? O metilfenidato foi mais efetivo que o placebo, mas a magnitude de efeito é menor do que na criança escolar. A dose ótima de 7,5 a 30 miligramas por dia, divididos em 3 doses de metilfenidato de efeito imediato. O efeito não estava ligado ao peso ou à idade. Então, essa é uma questão importante. Não tem a ver, por isso que a gente não faz o cálculo de quilo de peso por dia. Então, a ideia é começar com 7,5 por dia, em 3 tomadas, e depois ir subindo essa dose. A taxa de descontidência, os efeitos colaterais mais comuns, redução do crescimento, e o que a gente está acostumado, insônia inicial, diminuição do apetite. E aqui, uma coisa importantíssima, a frequência de explosões e labilidade emocionais eram bem maiores do que na criança, na faixa escolar. A taxa de descontinuação foi de 11%, devido a efeitos colaterais mais intensos. A comorbidade influenciava o efeito. Quanto maior o número de comorbidades, menor o efeito. Então, uma comorbidade, o efeito era menor do que sem comorbidade, duas menor ainda. Como recomendação, iniciar o metilfinidato 2,5 miligramas duas vezes ao dia, podendo chegar a 7,5, três vezes ao dia, o que chega até os 30 miligramas. As formulações de longa duração podem ser consideradas, o risco nelas de efeitos colaterais é maior, porque as doses podem ser maiores, em função daquelas características farmacológicas que eu referi anteriormente. A gente deve evitar usar o de longa duração em crianças, só usar o de longa duração com crianças de mais de 16 quilos. Mais de 16 quilos é uma criança mais ou menos de 3 anos de idade. 3 anos de idade é uma criança que tem de 12 a 18 quilos, mais ou menos. Esse é um estudo que saiu esse ano no J-CAP, que é o uso de metilfinidato de longa duração. É um estudo prospectivo com 90 crianças de 4 a 5 anos. A ideia é que só entraram no estudo as crianças que mostraram tolerabilidade. Então, a ideia, os efeitos adversos foram iguais àqueles que a gente está acostumado, mas, de novo, maior labilidade emocional e irritabilidade. Além daqueles comuns, a descontinuação foi igual, o de curta duração, 11%, geralmente por perda de peso, uma em cada seis crianças apresentou perda de peso significativa, o que levou à descontinuação. A dose aqui foi calculada por quilo de peso, 1,6 miligrama por quilo de peso por dia. É uma dose maior que a do PADS. Aí surge uma questão interessante, uma grande variação da tolerabilidade. E uma coisa interessante é que crianças que receberam de 15 a 20 miligramas por dia, elas tiveram uma maior taxa de descontinuação do que as que receberam 50 a 60. E porque essas de 15 a 20 já apresentavam uma grande intolerância. Então, aquelas que vão se tornar intolerantes já se tornam com doses já bem pequenas. E há claramente um aumento da pressão diastólica e um caso de taquicardia. De novo, aqui, diferente da criança maior, não aumenta a pressão sistólica, aumenta a diastólica. Esse outro estudo saiu em 2020, com Lisdexa. É um estudo multicêntrico, open label, de otimização de dose. Então, na verdade, entrava nos estudos aqueles que já tinham chegado a uma... conseguiram tolerar uma dose. Eram crianças de 4 a 5 anos, 24 participantes. A dose inicial de 5 miligramas, podendo chegar a 30. Lembrando que as concentrações plasmáticas podem ser maiores devido ao baixo peso. E isso é importante a gente considerar. Os esfeitos colaterais foram relatados em 79% dos participantes, principalmente insônia e diminuição do apetite. E esse estudo teve duas crianças que saíram do estudo por... Um por piora da hiperatividade e da qualidade do sono. E outra por apresentar sintomas mania-like. Bom, uso da clonidina. A gente só tem ensaios clínicos abertos e relatos de caso. O uso da clonidina de liberação prolongada para o tratamento em monoterapia ou terapia adjuntiva. Ela é aprovada pelo FDA para as crianças de 6 a 17 anos. A dose inicial de 0,1 a 0,4 por dia. Geralmente dividido em duas doses. Os principais efeitos colaterais, sonolência e fadiga. Mas pode ocorrer bradicardia também. Lembrando que o tempo de ação da clonidina é de 3 a 5 horas, com meia-vida de 12 a 16. A prescrição para pré-escolares cresceu de 10 para mais de 23% entre 2015 e 2017. Um dos motivos é que ela tem um preço muito melhor do que os psicoestimulantes. Ela também pode ser utilizada no tratamento de insônia, tique, comportamento disruptivo e impulsivo. Mas faltam estudos, duplo cego, controlado, etc. Mas é uma boa opção, especialmente se o metilfenidato, a criança apresentou muitos sintomas colaterais. Para o comportamento disruptivo. Esse é o motivo mais frequente de procura, de atendimento para essas crianças. A gente deve entender que aí o diagnóstico pode incluir crianças com TDAH, com transtorno desafiador de oposição, com TEIA. Existem centenas de ensaios clínicos controlados que demonstram a eficácia do treinamento parental para esses comportamentos. A prescrição não deve ser utilizada como contenção química, mas como adjuvante às terapias. Isso é uma coisa que é muito importante a gente poder trabalhar com os pais. Os estudos farmacológicos em crianças pré-escolares geralmente estão focados em crianças que apresentam esses comportamentos e que têm um transtorno do espectro do autismo. Crianças menores com comportamento disruptivo, a gente vai ter muito pouco estudo clínico. Mas a gente vai utilizar aquilo que a gente conhece a respeito do tratamento farmacológico de comportamentos disruptivos da criança TEIA, que a gente vai usar de alguma forma como referência para o tratamento dessas questões. A maioria dos estudos foca no uso do psicofármaco para o controle de agressividade, impulsividade e irritabilidade, especialmente no TEIA. Se houver um TDAH comórbido, ele deve ser tratado e muitas vezes o tratamento do TDAH já é suficiente para que esses comportamentos melhorem. E a gente sabe, pelo que eu já falei, a gente tem mais estudos e mais segurança na prescrição das medicações para a TDAH. Então, a gente deve dar inicialmente preferência para tratar esse TDAH. Tem havido um crescente uso de antipsicóticos atípicos. E isso tem crescido ao longo do tempo. Esses dados mostram que em torno de 0,4% de crianças entre 3 e 5 anos em vários países estão recebendo antipsicóticos, independente do diagnóstico. As maiores taxas estão nos Estados Unidos e em Taiwan, o que fez com que em muitos estados americanos a preocupação em relação à prescrição dessas medicações passasse por controle. Então, quando um médico faz uma prescrição de um antipsicótico atípico em alguns estados, a farmácia não imediatamente disponibiliza essa medicação. O médico tem que fazer um relatório explicando o motivo pelo qual você está prescrevendo. Então, é só assim que depois o seguro vai poder restituir o pagamento para tentar controlar um pouco essas altas taxas de prescrição dessas medicações. As duas principais são a risperidona e o aripiprazol. Então, devido à indicação do TEA, ela tem sido bastante prescrita. O FDA aprova para o tratamento do TEA, da irritabilidade no TEA, a partir dos 5 anos. A dose inicial é de 0,125 a 1,5 a 2 miligramas por dia. Os efeitos colaterais, aquilo que a gente já sabe, ganho de peso. Quanto menor a criança, mais rápido ganha peso e maior o peso. Os estudos mostram que é em torno de mais de 5 quilos em 6 meses. Então, algumas crianças dobram de peso em 6 meses, quase. Há um aumento importante da prolactina, que pode chegar a 300%. E deve ser a ideia que, se a gente prescreveu, ela deve ser descontinuada em 6 meses para reavaliação de sintomas. Isso é uma coisa importante e que a gente sabe que pouca gente faz. A gente vê crianças tomando isso por anos e anos e anos. O aripiprazol. Houve um grande aumento também, com a preocupação em relação à questão do ganho de peso da risperidona. Parte das prescrições migrou para o aripiprazol, como se isso fosse resolver. Geralmente, ela é off-label. O perfil de sintomas colaterais é igual. Não necessariamente a criança ganha peso nos primeiros 3 meses, mas ela costuma começar a ganhar peso depois dos 3 meses. E ela ganha tanto peso quanto de risperidona. E, além disso, os efeitos extrapiramidais são extremamente frequentes. A gente tem que tomar muito cuidado na prescrição. Eu acho que é uma medicação legal, mas ela é bastante capciosa em termos de efeitos colaterais. A gente tem que tomar bastante cuidado. E, em criança pequena, a gente vai ver efeitos colaterais bastante intensos. Ela também pode produzir uma diminuição do intervalo QT e isso é dose dependente. Com relação a outras medicações, não há evidências em relação ao uso de outros antipsicóticos atípicos ou destabilizadores de humor. O que a gente tem é, eventualmente, estudo de casos e que não ajudam muito a gente a pensar com evidência para poder prescrever. Em termos de transtorno depressivo. Os transtornos depressivos estão entre os transtornos melhor estudados na criança pré-escolar. Por isso que eu passei a primeira questão. Tinha a ver com um quadro de depressão na criança pequena. A psicoterapia é a primeira linha de tratamento. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina podem ser prescritos em casos específicos. Quando a criança apresenta sintomas graves e com grande prejuízo. O sintoma principal da depressão na criança pequena é a apatia. É muito parecido com um adolescente. Não necessariamente ela chora ou vai referir tristeza. Mas a gente vai ver aquele brincar, aquela sem prazer. Então, se houver um quadro grave, a gente pode pensar no uso do ISRS. E depois de uma tentativa de psicoterapia e da exclusão de depressão dos pais. Então, uma outra questão importante é que existe uma associação bastante frequente entre depressão na criança pequena e depressão nos pais. Então, fez o diagnóstico de depressão na criança pequena. Iniciou algum tipo de intervenção e ela não teve resposta. É muito importante que a gente avalie a presença de depressão nos pais. Sua eficácia, segurança e efeitos sobre o crescimento e desenvolvimento não foram adequadamente estudados. A tolerabilidade e eficácia da floxetina para o transtorno depressivo e para os transtornos de ansiedade. A gente tem somente relatos de casos e estudos de revisão de prontuário. Há altas taxas de efeitos colaterais. Alguns estudos falam de 21%, outros de 41,2%. E o efeito colateral principal é a ativação, que não melhora com o tempo. Ativou, tem que tirar porque não tem jeito. Para os transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade vão aparecer nos estudos de criança pequena como uma coisa só. Então, a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente está incluindo transtorno de ansiedade de separação, tag, emotismo seletivo, fobias. São estudados como um grupo. O TCC de 6 a 12 semanas tem se mostrado efetivo em reduzir sintomas de ansiedade. Geralmente, o TCC inclui os pais nas terapias. Se depois de 3 meses não houve melhora, a gente pode considerar o uso de medicação. O uso é baseado na extrapolação dos resultados que a gente tem dos estudos com ISRS em crianças maiores. Os dois principais, floxetina e sertralina. Então, eles estão considerados como um certo grau de evidência que a gente tem uma certa segurança na prescrição. Iniciar a floxetina com 5 a 8 miligramas. E ou a sertralina, 12,5 miligramas. Se houver falha, reavaliar antes de tentar um segundo ISRS. Então, não fazer aquilo que normalmente a gente faz. Falhou com o primeiro, a gente troca. A gente deve reavaliar e ver o que está acontecendo. Se a gente fez o diagnóstico corretamente. Se não vale a pena. Se a terapia está sendo adequada em termos de necessidade daquela criança. O que está acontecendo naquela família antes de a gente pensar em usar um outro ISRS. TEPT. O DSM traz critérios específicos baseados no desenvolvimento. Então, é o primeiro transtorno que tem no DSM características específicas. São retiradas algumas daqueles critérios. O número de critérios é diminuído. O número de tempo entre o trauma e aparecimento de sintomas também é diminuído. para a gente fazer o diagnóstico. A gente sabe que um quarto das crianças expostas a um trauma preenchem critério para TEPT. A gente não costuma fazer... Nós não estamos muito acostumados a fazer esse diagnóstico. Os americanos são mais acostumados a fazer esse diagnóstico. Eles pensam mais. Teoricamente, eles passam por mais traumas. Eu não acho nisso. Mas parece que a gente acha que as nossas crianças só passam por menos. Eu acho que não é real, mas talvez essa seja uma possível explicação. A primeira linha é essa terapia pais-criança. Porque geralmente os pais passaram pelo trauma junto. E é muito importante que a gente saiba que pais traumatizados têm maior dificuldade de ajudar a criança a lidar com aquele trauma. ou então o TCC, específico para trauma. Os sintomas não remitem espontaneamente. Isso também é importante. Isso aí com o tempo vai melhorar. Não é verdade. A gente deve tratar farmacologicamente os problemas de sono. A gente pode usar clonidina. Tanto porque a clonidina é boa para induzir o sono, ajudar a criança a se manter no sono. Mas também porque existem alguns ensaios clínicos limitados que mostram que talvez a clonidina seja interessante para o tratamento do TEPT. O mais clássico é esse do Harmon, de 1996. Eu não achei outro melhor do que ele. É um estudo observacional com sete crianças num hospital dia. e que mostra que teve uma boa resposta para os sintomas de trauma, sempre junto com a psicoterapia. Os ISRS não mostram superior a placebo. Esse estudo do Rob usa a sertralina, usando o referencial de que parece que em alguns casos de TEPT, ISRS pode ser interessante no adulto. Aqui mostra que, na verdade, não ajuda em nada. Mas ele pode ser considerado se houver transtorno de ansiedade ou depressivo comórbido. Terminando, o TEA, a gente... É muito frequente a presença de desregulação emocional e irritabilidade. Então, essas são condições de procura frequente, de ajuda para que a gente possa, em termos farmacológicos, ajudar essa família e essas crianças a lidarem com esses comportamentos de agressividade, birra, mudança brusca de humor e autoagressão. O uso de antipsicóticos é aprovado para o FDA para o tratamento dessas situações. Então, a risperidona para crianças maiores de 5, a aripibrazoal maiores de 6. Mas, como eu falei para vocês, uma em cada seis crianças pré-escolares com TEA tem recebido antipsicótico, uma proporção que tem crescido ao longo do tempo. Na minha experiência, parte dessa prescrição não se justifica, porque muitas vezes a gente recebe crianças que vêm medicadas sem qualquer sintoma, como se fazer um diagnóstico de TEA fosse igual a dar risperidona ou aripibrazoal, o que é bastante assustador. As meta-análises. Essa é uma meta-análise que saiu agora no J-CAP, não está ainda nem, está só no J-CAP online, que mostra, não é só com crianças pré-escolares, mas em grande parte dos trabalhos que eles selecionaram para fazer essa meta-análise, incluem crianças pré-escolares também. E eles mostram que a risperidona e o aripibrazoal são eficazes para o tratamento da irritabilidade nessa faixa etária também. Porém, a falta de resposta é alta, chegando a 50%. Isso também é uma coisa que a gente vê na clínica. Os efeitos colaterais também são altos, até 60%, como a gente já sabe, ganho de peso, outros sintomas de síndrome metabólica, principalmente com a risperidona e a catesia e outros sintomas extrapiramidais com o aripibrazoal. Então, o uso de psicoestimulantes nessa meta-análise não aparece como importante, como efeito importante, mas a gente deve considerar. A colocação dos autores é que, na verdade, talvez o psicoestimulante não apareça como, não se mostre eficaz pela falta de estudos suficientes, utilizando com um peso, uma metodologia adequada, o uso desses psicoestimulantes. Então, pelo fato de a gente ter uma segurança maior em termos de perfil de efeitos colaterais e o conhecimento da eficácia deles em pré-escolares, ele é uma consideração que a gente deve fazer a possibilidade desse ensaio com o uso desses psicoestimulantes para o tratamento dessa desregulação emocional e irritabilidade. A N-acetilcisteína é um modulador glutamatégico e antioxidante. O que existe é um estudo duplo-cego, randomizado com controle placebo, do pessoal que trabalha com TEA em Stanford. Eles fizeram esse estudo com 31 participantes, então, tem crianças pré-escolares de 3,2 a 10,7 anos, mas com doses altíssimas, que vão de 1.800 a 2.700 miligramas por dia. Eu não sei a experiência de vocês, eu acho muito difícil uma criança pequena chegar a essa dose. Eles mostram que houve uma melhora na irritabilidade, tanto que o algoritmo de tratamento de irritabilidade em Stanford, a primeira linha é a N-acetilcisteína. A dificuldade nossa aqui é, primeiro, a formulação, porque aquele gosto de fanta laranja lá é muito difícil da gente aguentar muito tempo. E a criança com TEA tem toda a questão da seletividade alimentar, engolir comprimido é difícil, um comprimido de... Eles costumam dar em duas doses por dia, mas um comprimido de 900 miligramas é grandão, é uma cápsula grande, é difícil uma criança engolir, mas é uma possibilidade de se tentar. Tem algumas farmácias que vão mudando o gostinho para ver se a criança consegue. O sintoma colateral mais importante que aparece na minha experiência é dor de barriga, cólica e o nariz escorrendo, porque fica líquido e o nariz começa a babar. Então, esse é um problema. Mas é uma possibilidade, pensando em função do perfil dos efeitos colaterais dos outros, esse aqui seria uma possibilidade. Acho que eu passei. Ah, e a clonidina, que é uma possibilidade, como eu falei, para transtorno disruptivo. Transtorno do sono, a prevalência de insônia em crianças com TEA é alta, de 50% a 80%. As que têm dificuldade de iniciar em torno de 40% e manter o sono em torno de 35%. A primeira linha é a higiene do sono e intervenções comportamentais. Esse é um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, placebo controlado, com melatonina de liberação prolongada, com doses de 2 a 5 miligramas. Esse estudo saiu em 2020. O Bob Finley faz parte dele. Ele é um estudo de dois anos de uso contínuo. Existem crianças pré-escolares nesse estudo também. Ele não demonstrou efeito sobre a curva de crescimento, que é uma das questões que é levantada na literatura, sobre o uso crônico de melatonina, se isso não produziria alterações na curva de crescimento. Esse estudo em dois anos não mostrou. O efeito mais comum é a fadiga e a sonolência, que talvez tenha a ver com a questão da dose, e que talvez tivesse que diminuir a dose ou adiantar a administração, para que ela não fique tão sonolenta. É uma das possibilidades que ele levanta. Eu não coloquei aqui também, porque a gente está falando de pré-escolar, mas ele fala também que não há problema em relação ao atraso da puberdade, que é uma outra questão que é colocada quando a gente prescreve melatonina em crianças. Questões éticas, para terminar. Toda vez que a gente vai prescrever, a gente tem que se perguntar se há evidências que sustentam o uso do psicofármaco em crianças pequenas, quantas informações a gente precisa. A gente sabe que esses pais dessas crianças que têm muitos sintomas, eles estão sob extrema pressão, e nós somos, então, pressionados a prescrever. Então, é uma coisa que a gente vai ter que lidar com essa questão e a vontade de ajudar e poder trabalhar com eles, que não necessariamente a medicação é a solução. E aí a gente vai ter que trabalhar sobre o que está disponível e o que é indicado. Em termos de disponibilidade de terapia, etc. E que a gente vai ter que fazer, botar nessa balança. Para finalizar, a prescrição criteriosa, baseada em uma avaliação e formulação diagnóstica bem realizada, conduzem a um projeto terapêutico que pode incluir a prescrição de um psicofármaco. Então, ele deve ser considerado, quando bem indicado, e quando a gente fez um bom diagnóstico e está sabendo o que está tratando, mesmo que aparentemente menos efetivo, o tratamento farmacológico pode ter seu valor reconhecido como parte desse projeto terapêutico de uma criança pequena com uma patologia grave. De novo, desde que a gente saiba o que a gente está tratando.